Música Então eu começo e tu começa Não, tu começa e eu começo É, tu começa, daí eu falo e aí tu fala E aí pessoal, eu sou o Jadson Gomes e a gente tá começando mais uma versão da... E o primeiro artigo aqui da... A versão nova do Now e uma biblioteca aí, não é biblioteca E linkou lá pro site da... do time do co... É que eu não vou... é que é... é que não é que... É que eu não vou... é que é... é que não é que... Bota uma melancia aqui, um pote de arroz de leite aqui Comenta e é do... E é uma... e é... Palestrou inclusive esse ano na... Ficou tudo centralizado ali no... Na ferramenta, pela ferramenta 300 mil vezes É, é bem legal, foi bem legal a participação desse... Nesse... Ah, eu quero E o outro é sobre o hip... Sobre o hipsters não É, tu pode falar, né? Que daí eu... Eu falei tudo, deixa eu ainda pra fazer a conclusão Padrinhos, Homem-Aranha e a gente deixa aqui uma... Nossa singela homenagem então ao Tim Berners-Lee Aqui a gente traz informação... A gente traz informação verdadeira e a gente também critica Aqui a gente também critica Mas muita coisa que foi criada em cima do React, né? Seja... É debate aqui, é conteúdo, é aprofundamento Então tá, né? Essa vez eu fiz animada Só que foi muito animada Na próxima tenta dar uma embaixadinha Tem que ter um pouquinho menos Assim não dá Tchau Tchau